É pra beber dobrado Há uma chance da gente se encontrar Há um aplauso pra nós dois Muito obrigado, viu Quando um homem mulher Se toca a noite Há uma força que o separe Há uma volta que um de nós Vai ter que abrir Há um beijo de ninguém Quando um homem mulher Se toca a noite É fácil de ver Mas... Estação... Eu tô na porta da mão Esperando pra voltar Pra poder seguir Hoje é só assim Você pode negar o amor Há uma força que o separece Vai ter que abrir Há uma força que o separece Vem a fecho que ninguém vai impedir Há uma força que o separece Quando um homem e mulher Se toca a noite Sem limites pra sonhar É fácil viver Pois é só assim E se pode inventar o amor Vamos embora Vamos embora Atualizando ao vivo Vai Essa aqui é o silicone O meu desafio é andar sozinho Esperando o tempo Com os nossos sozinhos Não olhar pra trás Esperando a paz que me traz A ausência do teu olhar Amor Traz nessa sensação Um novo dia Me ensina a caminhar Bez o meu Se é tão menino aprende Oh meu Deus me dá de volta Essa menina Que tudo que eu tenho É o seu amor De onde logo eu te peço agora Por favor ensine como guardar Meu amor O meu amor O meu amor O meu amor Traz nessa sensação Todo dia Me ensina a caminhar Bez o meu Se é tão menino aprende Oh meu Deus me dá de volta Oh meu Deus me dá de volta Essa menina Que tudo que eu tenho É o seu amor De onde eu falo eu Te peço agora Por favor me ensine como guardar Meu Deus me dá de volta Meu amor O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor Puxa M10, vem Ai, busca cachorro Boa liga Bora, porra Puxa M10 O que temos pra hoje é saudade Mas pode nós a procurar Preteço um motivo pra voltar Foi longe, mas eu já sinto saudade Tras loucas juntas do calor Nosso gás e o dia amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos vão me enxando pra brincar Final 15, 04 A gente reivindica a sorte Sei que sabe, amor Se a gente fica junto no tempo Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra ser Mas já estamos tão perto, tão perto do coração Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Vim na sua santa Obrigado, meu irmão E não vou lhe dar a minha Oh, oh, oh Sempre sabe amor Oh, oh, oh Sempre sabe amor Nossa relação tem tudo pra dançar Já estamos tão perto, tão perto do coração Passa a camisola pra ele lá De chapéu lá Puxa M10 Eu sou o filho de Fior Ua Liga Bora, porra Pra ver meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra amar a meu leão do dia Deus abençoe nós Hoje eu levantei na cama Hoje eu levantei na cama E tem um beijo nas crianças Tudo isso foi de graça, irmão Coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito Só preciso de dinheiro pra comprar o meu leão do dia Só preciso de dinheiro pra comprar o meu E tem um beijo nas águas sagradas da pia Porra 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 É nóis, trai essa camisa pra mim, traz pra cá Hoje eu me levantei na cama Eu vejo nas crianças Tudo isso foi de graça e mão Pois nas boas são de graça e mão A vida é de boa, não preciso Traz essa camisa pra mim que eu vou vestir ela Só preciso de um dinheiro O net das crianças O recensão Me deu uma camisa dessa Traz aí pra mim Só preciso de um dinheiro O net das crianças O recensão O recensão Tu é doido, se pega na cabeça de alguém aqui, porra Segura, segura, segura Porto sem lembrança espalhadas pelo chão Aqui nesse quarto, sózinho com a solidão Imaginando se você Eu sou doido, se pega na cabeça de alguém aqui, porra Eu sou doido, se pega na cabeça de alguém aqui, porra Aqui foi o que eu sempre quis Vai me fazer, vai me fazer feliz Arte e divulgações Arte e divulgações Arte e divulgações Imaginando se você Imaginando se você Eu sou doido, se pega na cabeça de alguém aqui, porra Esperança de te ter Esperança de te ter Com a vida que foi o que eu sempre quis Vai me fazer, vai me fazer feliz Uma liga Essa eu gravei com o Gustavo Lima Palavras não passa, não dá pra atender Esse medo que cresce, não para É uma história que se complicou É sempre um porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me torna as costas, me dá o passado A malta do tempo e feio Me afasta de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu só se unir Por o lado da cama Olhe os meus olhos no espelho E o telefone na mão Olha Palavras não passa, não dá pra atender Esse medo que cresce, não para É uma história que se complicou É sempre um porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me torna as costas, me dá o passado E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu só se unir Eu mudo o lado da cama E eu ligo a televisão Eu olho os meus olhos no espelho E o telefone na minha mão Bora Bora Quem tá bebendo aí Podemos fazer um brilho Você é assim Sonho pra mim Quando não te vejo Eu penso em você Desamanecer Até quando eu me deito Eu gosto Eu gosto Sem você E gosto de ficar com você Se eu quiser Sucesso, música, isso Meu melhor amigo é o meu amor A gente canta A gente canta A gente não se cansa E ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos me farão Seguiam dentro da escuridão Seu guisentor Eu caminho Seu segurança Me sinto só Você é assim Você é assim Você é assim Você é assim Eu gosto de você E gosto de ficar com você Se eu quiser, eu me desculpe Meu melhor amigo é o meu amor A gente canta A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Meu farão Amiguinho A minha caminho Eu sigo Eu nunca me sinto só Você é assim Eu sonho pra mim Você é assim Você é assim Eu sonho pra mim Você é assim Oh, 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 oh Alô, baluzinho, produções Olha o que chegou pra nós, 2010, olha Bora Tanto de gravações Tá vendo tudo É, 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 é É, 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 é Eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha também Eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha também Eu quero ouvir, quero ouvir Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Então vem cá Então vem cá A água pega fogo E vamos chão Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Se tu tá me querendo Então vem cá A água pega fogo Vamos chameca O solinho mais gostoso Bora, bora Ai cachorro Ondeira, ondeira, ondeira Ondeira, ondeira Ondeira, ondeira Ondeira, se tu tá me querendo Então vem cá Eu tô pensando Vem cá Vem cá Vem cá Vai, não precisa Não precisa E tu tá me querendo O netozinho tá percebendo De amor na sua rocha, ladrão TEM que ser ralando Se tu tá me Se tu tá me querendo Vamos fazer amor Se tu tá me querendo Então vem cá A palma pega fogo Se tudo tem de querer Então vem cá Vamos fazer amor Tudo tem de querer Então vem cá A palma pega fogo Segura, segura M10 Obrigado pelo pintu Não vai tomar doce agora Homem Arrocha Ele lá, verificador de ângulo M10 com 12 Peraí, peraí, M10 com 12 Vai, M10 Eita, que eu disse que nem a bebê hoje Como é que não bebe? One Liga Mais um caminhão Chegando do Maranhão Com o gado Só mandou Mas quebrou Bora, gordinho Batendo o pé Cerra embaixo do churro E mexeram na brasa Velho e tem nova Dançando com a voz E molindo o cana Zero Paquita não se dá, né? Cidanebou Pra minha palavra de? É a galera do interior Olha o que puisirinho da joya So aqui Paquita não se dá, né? La Quisão, né? Da minha palavra de? Parada Boquita não se dá, né? Baquita não se dá, né? Boquita não se dá, né? Eu amo Melhor e tem nova Eмерificador de fórmula Batendo pés E mexeu na praça E a casa do Rio de Janeiro Velho oito e nova No salão do Favozinho E molindo o canal Falaram se darem Praia pagode e parada Vai caixar, vai caixar Doitário é diferenciar Vai caixar, vai caixar Cidade é muita Praia pagode e parada Vai caixar, vai caixar Doitário é diferenciar Vai caixar, vai caixar Vai caixar, vai caixar Vai ligar Fique, cheiras Ai, ai, canção do clã Onde as suas vés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me levar onde você for Pensando enquanto o sol sem o seu amor E agora é a hora de dizer Não vou negar por ela E outra pessoa Eu não sei virar Tem que ser você Tem que ser você Sem ser necessário entender Me levar onde você for Espalhe muito o sol sem o seu favor E agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Eu não sei virar Tem que ser você Tem que ser você Pois é necessário entender Eu que já me acostumei tão bem Vou acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vivi falando mal E mesmo sem saber Eu consigo ir embora mais Nada passo pra frente A mesma que não há dois pra trás Eu tento de você Eu tento de você É melhor aguentar seus gritos O que eu acho impossível Se eu posso deixar Não se abrir mais É melhor aguentar seus gritos O que me alcançar O que eu acho impossível Se eu posso deixar E não se abrir mais Eu não consigo ir embora mais É melhor aguentar seus gritos O que eu acho impossível É melhor aguentar seus gritos O que eu acho impossível O que eu acho impossível Se eu posso deixar Não se abrir mais É melhor aguentar seus gritos É melhor aguentar seus gritos É melhor aguentar seus gritos Tem muita música massa Né Tem Natanzilima também Com o Gustavo Lima lá cantando Tem Né Eitor Costa Com 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 Tá com 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 Onde amar é Onde o seu amido queima meu desejo Tá comendo onde amar é Tá comendo onde morre aí Essa parte na vida é O coração e força e abrir Vai me chamar Quando eu te der não sou que estuda um beijo Onde o seu amido queima meu desejo Tá comendo onde amar é Tá comendo onde morre aí Essa parte na vida é Segura, segura! E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez O movimento O carinho que a gente fez Vai me chamar Minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai rolando o sentimento O movimento O carinho que a gente fez Beijando fora Quando eu te der não sou que estuda um beijo Onde o seu amido queima meu desejo Tá comendo onde morre aí Tá comendo onde morre aí Deixa a parte na vida é O coração e força e abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez O coração e força e abrir Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai rolando o sentimento O movimento O carinho que a gente fez Vai, prepara uma das antigas aí Olha o Bruninho aí Vai, Bruninho Para pegar esse avião Eu voltou de te descer Mas ele já saiu do chão Eu amo, eu amo, eu amo Te descer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo você Vou dizer que eu amo você, eu amo Bora, bora, bora Que eu amo você, eu amo Que eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Bora Ontem saímo de novo, você voltada Com a cara fechada Tinha um casal do lado, continuou de boa Quando eu pedi alguém pra Deus, viria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes E nunca serão Quero ouvir você e eu Pouco acesa Quanto mais exame com esse cheiro Se ficar mais caro Todo casal que eu fiz O bebê junto tem a sorte Pra ver se deixar de mim E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz E você Tinha um casal do lado, continuou de boa Quando eu pedi Quando eu pedi alguém pra Deus, viria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Eu nascerão Feliz Tinha um casal do lado, continuou de boa E a gente só briga, 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 briga e aifer E a gente só briga 각agorna Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Vem, Deus Vambora! Toma a dose agora, bora, meu Deus Chama, bota mais um no repertório aí Aí você escolhe a melhor roupa Vai, bebê, seu amor Puxa e me diz Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo Saca que era sua vida louca Estou quando a vida se solteira Desadiantou alguma coisa Procurar um anível passageiro Já umas quatro, cinco bocas Vejo os que não tem gosto de beijos Aí lembrou em mim não teve jeito Aí lembrou em mim não teve jeito Beijo na boca certa Entrou numa gelada Sabe esta me perfeito E você tanto espera Eu era Eu era Eu era Aí você se lembra E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta E você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Aí você tanto espera E você tanto espera Eu era Vamos morar Com amor Vamos morar Malível passageiro Beijo na casa misma Já umas quatro, cinco bocas Vejo os que não tem gosto de beijos Aí lembrou em mim não teve jeito Aí lembrou em mim não teve jeito Escreta Estou quando a vida Entrou numa gelada Entrou na minha boca E você não te espera E você se lembra Viva, viva, viva E a mim se for eu vou me esperar E você não te espera E eu era E eu era E você escolhe a menor roupa Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas na sua informação Depois de seu amor Só tem a sua Se estima porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Mais uma em alta, graças a Deus Nove horas da noite Hora do engajamento Legenda pronta Voz de idade Ameaça que eu A uma grada pra um lugar Mas no meu sangramento Se eu não sei mais de cima da minha cama Eu não tô pensando Como em outra combina Eu tô achando Tirando meu braço Pra usar Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas na sua informação Depois de seu amor Só tem a sua Se me tirou da rua Sem tiro porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu sigo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Na sua informação Depois de seu amor Só tem a sua Se me tirou da rua Se eu não sirvo pra namorar Eu sigo só pra dar uma Eu não tô pensando Que é bagunça Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Você me tirou da rua Se eu não sirvo pra namorar Eu sigo só pra dar uma Eu sigo só pra dar uma Achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Pra mim pra ir pra morrer Se eu não sirvo pra namorar Só porque me tirou da bagunça Só porque me tirou da bagunça Só porque me tirou da bagunça Tá achando que é bagunça Tá achando que é bagunça Ô Manjela é com você agora Eu te agarrei novinha Pode ir pra Puxa me desce Puxa me desce Eu sigo só pra namorar Eu comecei Eu vou te pegar Eu sigo só pra namorar Se eu parar já Já não aguento De tanta lição Eu vou pra mim Porque a noite tá fria Pra sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz de que eu vou Você tá afim Já tô chamando Qual é a tua E meu amor Foi o teu olhar Apagou o valor Eu te acabei, não vinha, pode parar Te beijei, não vinha, pode parar E quando sei que não vinha Não vinha, não vinha Te acabei, não vinha, pode parar Eu te beijei, não vinha, pode parar E quando sei que não vinha Não vinha, não vinha Para te vencer, a nossa casa é sério Me entrega a mão no seu coração Já não aguento de tanta noção Eu vou pra rir porque a noite tá frio Precisa de mim Para te abraçar, para te beijar Não faz de mim, eu vou cacer pra mim Já tu já, quando o palé é a tua Quem me falou, foi o teu olhar Quando eu não tava, lá vai com a dor E se agarrou, não tinha cor de falar Foi, Gordinho! Eu te amarei, não vinha, não vinha, não vinha Eu te amarei, não vinha, vou cacer pra mim E te beijei, não vinha, vou cacer pra mim De qual sei que não vinha, não vinha, não vinha Eu vou parar meu campo na frente do cabaé Eu tenho que trabalhar vai ter muita perita Que motor que não me conheço, o brana tá no voo Um caminhão, um passeio de rapariga Uma liga e viver Vai, M10, que eu tô vivendo Eu vou apagar meu carro na frente do cabaré Eu tenho muita mulher, eu tenho muita bebida Eu me conheço, eu mando um caminhão Pra ser de rapariga Eu peguei fama de rapariga Minha ex-mulher diz que eu sou fuleiro Ela faz ser a gelosa fama É, sou meio dodejar assim, assim Se ela não quiser passar de mim Vai ter que procurar em outra cama Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ser, querida Eu me conheço, eu mando um caminhão Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita querida Eu me conheço, eu mando um caminhão Pra ser de rapariga Eu peguei fama de rapariga Minha ex-mulher diz que eu sou fuleiro Eu não faço as mãos, você non me conheço, querida Eu me conheço, eu mando Oficina Onde eu estou e já nasci assim Mais uma ex-mulher Eu me conheço, eu mando um caminhão Pra receita e rapariga Vai ser muita manhã Vai ser muita vida Pra receita e rapariga O armazenamento tá cheio Imagina se soubesse que eu passo contigo Quando eu faço amor Eu te passo de laranjinha Eu chovei você todinha E você gostou Tá ficando complicado de paz Não lembra a esconder Nossa mão tá aumentando Já estou te amando Quero só você Tá ficando complicado de paz Pra esconder Nossa mão tá aumentando Já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Eu te passo de laranjinha Eu te passo de laranjinha Eu chovei você todinha E você gostou Vamos embora, amor Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Mas o problema é seu marido Que já está procurar Deixa esse cara, por favor Que a nossa flagra Já fica essa pena Que ela tá certo E vai me matar Eu te passo de laranjinha Eu te passo de laranjinha Eu te passo de laranjinha Cara, por favor Cara, por favor A chance Da gente se encontrar Vai, você não pediu pra tocar essa hoje? Alô, Yasmin Chega pra cá Tudo bom, Yasmin? E aí, Belezal? Obrigado você ter ido lá no camarim, tá? Fala comigo Que Deus te abençoe Vamos botar esse povo pra tomar cachaça agora Vamos embora Ei, Natazinho Boa noite, minha Messias Vamos embora Eu quero agradecer mais uma vez Pela oportunidade E o Natanzinho De cantar com você Nada, rapaz Estamos juntos Valeu Vamos embora Ai, cachaça Traz mais uma doce aí pra eu Ao pegar este avião Deu vontade de descer Mas eles já saiu do chão Oi Há o teu tempo pra dizer Chão Eu amo você Eu amo Eu confesso que eu chorava Puxa, bebê Cadê o chão? Onde você chama? Se você chama, bebê E você não me desejar Mais baixinho Essa neném vai dizer Eu amo você Cadê o fogo, pedrão? Ao fogo! Puxa aí! Eu amo você Eu amo Puxa na dança e eu vá! Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você A rocha, lelê Puxa aí, não vá! Sucesso! Obrigada, Natanzinho! Eu que te agradeço, que voz, mulher Tu canta pra gotas, viu? Tamo junto, muito obrigado por ter vindo aqui Obrigada, viu? Tamo junto e misturado Deus abençoe, sucesso Tudo de bom Obrigada pelo amor de Deus Obrigado por ter ido lá, viu? É nóis Obrigado, Messias! Amém, meu filho! Já sei namorar Já sei beijar O repertório é assim, né? O negócio de ensaiar é ao vivo Pode deixar, pode deixar, prefeito O negócio de ensaiar é ao vivo A consciência na televisão Eu lança uma audiência para a solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Eu sou de todo mundo Eu sou de todo mundo Como eu te quero Como eu te quero Como eu te quero Tô te quero Como eu te quero O nome da canha peste O queimbra maçãs camarão de show O queimbra maçãs camarão de show O nome da canha peste O queimbra maçãs camarão de show O queimbra maçãs camarão de show O queimbra maçãs camarão de show